E maio também é mês de campanha de conscientização sobre a saúde materna. Mamães, gestantes estão convocadas para participar neste próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, da grande marcha da campanha aqui em Itatiba. As mulheres, as mães, mas também toda a família, incluindo os homens, estão convidados para participar desta manhã importante sobre saúde mental materna. E a concentração para a marcha irá acontecer no CAISME, Centro de Atenção à Mulher, aqui de Itatiba, está passando o endereço na sua tela. Durante a manhã terão atividades, uma roda de conversa com mães, gestantes, e depois a grande caminhada até o Lago do Rosário, para que possa levar cada dia mais essas informações sobre saúde mental materna. E caso você tenha alguma dúvida, o Instagram do grupo que está organizando essa grande marcha, a Quinta Atiba também está passando aí para você.